Chega de fingir E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na liga Meu amor Deixa o tempo se amassar Em mim Meu amor Não há mal Nem no mundo vai assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Canta comigo, né? Nesse tom Se já quiser, já virou Já porra, deixa o perfil Por favor, meu irmão, recebam muito carinho, Gabriel Freire Pessoal, tá bom pra você? É Ai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL